Nós estamos saindo de um período muito difícil, de um período muito turbulento, onde foram muitos ataques aos direitos, aumento de invasões, aumento de conflitos, de violências. E agora o presidente Lula retoma esse debate de fortalecer a democracia, de garantir a sustentabilidade ambiental e de combater a fome no nosso país. E para isso, nós, povos indígenas, com a criação do nosso ministério, temos muito a contribuir. Já estamos contribuindo, são sete meses de ministério dos povos indígenas, já temos alguns resultados em curso e nós queremos fortalecer cada vez mais essas políticas de proteção. Nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. Isso significa que nós somos os guardiões da vida, somos os guardiões do futuro. E por isso, as nossas culturas, esses direitos precisam também ser protegidos. E nós estamos aqui abertos a esse diálogo, nesse momento que é também de celebração. Você já vê as pessoas felizes, animadas, com esperanças de fazer essa reconstrução do nosso país. Sabemos que são desafios gigantes, que perpassam por combater a exploração ilegal de madeira, exploração ilegal dos garimpos, a grilagem de terras. Mas, para nós, povos indígenas, pensar tudo isso é pensar também, não só a partir dos recursos naturais que precisam ser protegidos, mas também essa libertação dos territórios como um todo, que preserve as culturas, que preserve a biodiversidade e que garanta a vida para as atuais e futuras gerações. Muito obrigada. Sim, mas o que foi discutido anteriormente, e aqui no Brasil nós participamos dessa construção da posição Brasil, é que todos os documentos que sairão das plenárias, aqui dos diálogos amazônicos, serão incorporados também ao documento oficial da cúpula dos presidentes. Ministra, o indígena da etnia Tembé, ele foi baleado na sexta-feira, aqui na sexta-feira, no município de Tomé-a-Sul, no nordeste do Pará. Segundo o Ministério Público, esse tiro pode ter sido feito por policiais militares ou segurança de uma empresa privada. O que a gente queria saber é como o Ministério pode reforçar a segurança dos povos indígenas na Amazônia. Olha, são muitas as medidas que precisam ser feitas. Nós estamos saindo de um período aí onde essa violência foi alimentada, e alimentada pelo ódio contra os povos indígenas. São sete meses e nós já temos aí uma parceria muito forte com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Meio Ambiente, com tantos outros ministérios parceiros, para a gente combater essa violência nos territórios indígenas. Com o povo Tembé, em especial, aqui no estado do Pará, tivemos uma iniciativa muito importante, que foi a desintrusão do território indígena Alto Rio Guamá. Um território que há 30 anos já estava homologado e ainda havia invasores no território. E em dois meses nós conseguimos entregar o título de posse desse território para o povo Tembé. Então, essa é uma das medidas para a gente conseguir trazer essa segurança. E vamos continuar avançando com todo o comprometimento que tem também o ministro Flávio Dino, que está pensando, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, essa segurança nos territórios. Ministro, a importância de barrar o marco temporal para garantir a proteção da florete dos povos indígenas? Como é que é? A importância de barrar o marco temporal? É, o marco temporal já está altamente repercutido e temos uma posição totalmente contrária a essa tese do marco temporal, que só vai aumentar os conflitos, que só vai aumentar ainda mais a insegurança nos territórios, porque além de impedir novas demarcações, vai ainda rever territórios já demarcados e isso só aumenta os conflitos. Então, nós estamos acompanhando a tramitação do PL 2903, que tramita no Senado Federal, assim como estamos também acompanhando junto ao Supremo Tribunal Federal, que pode retomar esse julgamento até o mês de setembro. E estamos confiantes que nós vamos enterrar sim esse marco temporal, que é muito nocivo aos povos, aos territórios e ao meio ambiente. Ministra, eu sou repórter de um programa no estado do Pará, que faz a cobertura dos grandes eventos, inclusive dos eventos indígenas. Muitas vezes as próprias tribos proíbe as pessoas de entrar. A pergunta é o seguinte... As próprias aldeias, né? A pergunta é o seguinte... Qual o projeto do seu ministério, na sua administração, de pequeno prazo até a COP de 30 que vai acontecer, qual o projeto que a senhora tem para essas pessoas, no caso os indígenas, que estão para receber os turistas? De que forma a senhora vai qualificar? E se eles mesmo vão aceitar as pessoas de fora visitarem esses tribos? As tribos ou as aldeias? Os territórios, né? Vamos começar corrigindo também os termos, porque esses termos também precisam ser atualizados para que os direitos sejam respeitados, né gente? Bom, nós estamos num processo aqui de essa precúpula, considerado também a pré-COP, né? E muito ainda, muitos eventos, muitas discussões ainda acontecerão para que possa receber essa COP, que é um evento muito maior do que esse, né? E certamente os povos indígenas estão participando aqui de forma muito ampla. O estado do Pará está muito presente, tem suas propostas e vão trazer para o ministério, né? E nós aqui vamos acatar aquilo que os povos indígenas estão construindo de forma coletiva. Menina, está repetindo muito uma declaração do governador de Minas Gerais, o Meusena, em uma entrevista ao jornal Estadão. Ele disse que os estados do sul e sudeste têm que formalizar um consórcio para ter prioridade no Congresso Nacional pelas pautas. E criticando indiretamente o protagonismo dos estados do norte e nordeste, fazendo referência da importância econômica que o sul e sudeste têm. Segundo ele, mais de 70% do PIB está no sul e sudeste e que esses estados deveriam ter protagonismo. Como que a senhora avalia essa declaração do governador, que está sendo muito criticada, inclusive se é uma nota agora dos governadores do norte e nordeste criticando a fala? Olha, acho que nem precisa a gente comentar, né? Basta julgar e aí puni-lo, porque isso é um racismo institucionalizado que promove essa separação dos estados e que a gente sabe que isso não convém, né? Principalmente vindo de um governador. Oi, pessoal. Obrigado. A última aqui. Ministra, até onde a gente sabe, a declaração de Belém não vai mencionar nenhum enfrentamento ao combustível em pó, a exploração de petróleo na Amazônia. Essa é uma demanda dos povos indígenas, tantos povos indígenas no Peru, no Equador já são aceitados por essa exploração e essa exploração pode afetar os povos indígenas aqui do Brasil também, do Iapoto, por exemplo. Qual a avaliação que você tem sobre isso, sobre essa questão, né? Se o termo de petróleo, como os mercórios não aparecerem totalmente nessa exploração? Olha, são 523 anos de muita luta, né? De muita resistência. Povos indígenas vêm resistindo. Isso nós chegamos até aqui hoje com o Ministério, foi por conta dessa resistência, né? Sabemos que sete meses de um novo governo que retoma a discussão da democracia, da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente, que é um compromisso do presidente Lula, proteger o meio ambiente, a biodiversidade, né? Reduzir as mudanças climáticas, né? Nós vamos seguir confiando no nosso presidente e nessa relação também dos ministérios, do Ministério dos Povos Indígenas, do meio ambiente, nessa parceria, para que a gente possa trabalhar sempre na perspectiva de respeitar a participação, a consulta, né? A consulta livre, prévia e informada dos povos diretamente ou indiretamente afetados, né? E assim buscar essas estratégias de proteger a nossa Amazônia. Obrigada, gente. Bom, essa foi a entrevista coletiva concedida pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que chegou hoje nos diálogos amazônicos em Belém. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no Canal GOV e também nas nossas redes sociais. Até já! Legenda por Sônia Ruberti